Olá, meus pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que estejam bem, né? Porque comigo tá tudo bem. Graças a Deus vocês estão um pouquinho roucas, mas estou bem. Fora isso, eu estou bem. Vim aqui mostrar pra vocês, pessoal, duas coisas do Ceará. Exatamente do Ceará. Lá da minha terra. Um parente meu, da minha família, que trouxe, né? Essa pessoa e o marido estavam viajando e aí chegou ontem, né? Aqui. E aí mandaram essas duas coisas. Uma foi ela, essa pessoa, né? E a outra eu não sei quem foi. Não sei se foi minha tia, minha sogra, né? Minha tia sogra, no caso. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Vim mostrar rapidinho pra vocês, tá? O que foi pra vocês. Deixa eu aqui abrir, porque só uma mão não dá, né, gente? Olha só, gente. A primeira coisa foi esse feijão, ó. Feijão muito bom. Feijão Cearense. Olha o tanto de feijão, gente. Aqui eu nem sei quantos quilos é, né? Mas é muito bom, gente, esse feijão. Quem já... Quem é industrial, quem mora no Ceará, já experimentou esse feijão. É muito bom, gente. Muito gostoso. Ó, tem até uns... Tem até uns ruim aqui, ó. Que a gente cata esses ruimzinhos, né, ó. Esses meio aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente cata eles. Ó, é muito bom esse feijão, gente. Eu vou... Quando eu fizer feijão, eu vou gravar pra vocês verem, tá? Olha. Muito bom, gente. Muito gostoso. É feijão Cearense. Exatamente do Ceará. Ó, tem muito aqui na sacola. Vem nessa sacola aqui, ó. Exatamente do Ceará. E a outra coisa foi esse aqui, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês. Mostrar pra vocês o que que é, tá bom? Então vamos aí. Olha aí, gente. Olha só que delícia. Uau! Muito gostoso. Vocês já... Vocês sabem o que que é isso? Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou falar aqui mais de vocês. Vamos comentar se vocês gostam... Se vocês gostam disso ou não. Tá bom? Olha. Isso aqui, gente, é queijo. Vai, é queijo. Só um pedaço. Tá certo? Foi essa pessoa que deu, né? Que é uma prima. Vamos dizer assim, meu marido. Aí lá do Ceará também. Olha. Muito gostoso, gente. Delicioso. Muito bom. Quem nunca... Quem já comeu queijo do Ceará... É bom. Não é ruim, não. Agora os daqui... Da onde eu moro... São bom, mas não tanto quanto lá do Ceará. Lá da minha terra. Então, gente. Eu vim só mostrar isso mesmo, tá bom? Os dois... Os dois alimentos lá do Ceará. Exatamente do Ceará. Diretamente do Ceará. Tá bom? Eu espero que... O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe se gostei. Se inscreva no canal. Opa. Ative as notificações. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desses dois alimentos. Que é muito bom. E... Compartilha esse vídeo também, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Gente, não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, tchau. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Beijo, gente.